A gente saiu às ruas de BH para conhecer o trabalho de uma artista que ficou famosa grafitando bolinhos divertidos nos muros da cidade. A mais nova personagem é inspirada num vídeo que bombou na internet nos últimos dias. O Acabou, Jéssica? Oi, meus amores! Eu tenho uma pergunta pra você. Acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Elas ficaram famosas e ganharam o Brasil. Outra pessoa também que anda ganhando as ruas de Belo Horizonte é a Maria Raquel Grafiteira, que pegou um gancho na briga das meninas e fez um bolinho. E as pessoas estão parando muito aqui pra admirar, pra tirar foto. E olha que para sim, sim. Para sim. Acabou, Caete? Capete, hein? Ó, busata! Acabou, Caete? Posso ir, fiquei monstra! Você é uma mulher barraqueira? Quando necessário, quem não é? Você sabia que a Maria Raquel é uma grafiteira famosa em Belo Horizonte? E tem espalhado bolinhos pela cidade. E ela homenageou a briga das meninas aqui perto da sua casa. Você nem sabia disso, né? Nem sabia, né, gente? Nem desconfia. Agora, que bolinho você gostaria de ver, assim, de uma pessoa famosa, pintada em Belo Horizonte? Tem muitas pessoas que merecia, mas... Fala assim, Caete. É, Caete mesmo. Você conhece a Caete? Ela é maravilhosa, né? Você gostaria de ver um bolinho dela? Sim, gostaria. Você comeria um pedacinho do bolinho da Caete? Por que não, né? Para, Brasil! Ai, meu Deus! Sobe aí. Ai, seu Dimas! Ui, seu Dimas! Ui! Ui, seu Dimas! Safado! Para de graça, você é só uma moça de família! Não, tá tirando a casquinha. Seu Dimas, o senhor sabia que aquele bolinho ali já acabou, Jéssica? É da briga das meninas na internet? É mesmo? É de uma grafiteira famosa, chamada Maria Raquel, que anda espalhando bolinhos, assim, por Belo Horizonte. Mas por quê? Porque ela é famosa, ela quer enfeitar a cidade. Você acha que a cidade precisa mais de carinho? Ah, feita. Eu agora vou para a casa da Maria Raquel, conhecer um pouco essa história dos bolinhos. Eu vou de carroça, é o que a produção me arrumou, é o dinheiro que tinha. É a crise, gente. Gente, então, nós vamos invadir agora o espaço da grafiteira Maria Raquel, onde tem a inspiração dos bolinhos e de tantas outras coisas que andam conquistando o Brasil, e principalmente Belo Horizonte, hein, meu amor? Oi, tudo bem? Prazer, viu? Prazer é meu, tô muito feliz de receber você aqui. Eu comecei a fazer porque eu queria estar na rua e deixar alguma coisa minha, assim. Criei o personagem do bolinho, que eu acho que tem bem a minha cara. E aí as pessoas começaram a gostar e teve uma repercussão legal. Eu fiquei super feliz com ela. O acabou, Jéssica? Ai, as meninas brigando. Como é que você entrou nessa inspiração? Ah, eu gosto... Como todo mundo, eu fico sempre na internet, no Facebook, Instagram, essas coisas. E aí quando vem alguma coisa, todo mundo falando muito sobre algum assunto, eu gosto também de dar um pitaco. Quantos bolinhos você já pintou? Ah, o todo de pintar eu já fiz mais de 500, assim. Eu já não tenho a conta. Eu sei que hoje, que ainda estão nos muros, tem uma média de 160 bolinhos. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. E é fofinho mesmo. Quanto tempo você demora pra criar um bolinho assim? Na rua é super rapidinho. Na rua é uma meia horinha, um bolinho fica pronto. Mentira! É. Se eu fizesse um desafio com você, da gente pintar um bolinho da Cayette, bem colorido, rainbow, com black power, pra representar toda a diversidade no bolinho só, você toparia? Ah, toparia demais. Adorei a ideia. Continue enfeitando a cidade, que a gente tem tantos problemas no dia a dia. E a gente se depara com um bolinho desses, dá um minuto de tanta felicidade. Então, aí tem alguém olhando pela gente. Ai, que bom. É, esse é o objetivo mesmo. Beijo pra vocês. E vou ficando por aqui, apaixonada pelos bolinhos. E a gente volta semana que vem. Porque eu já quero criar com ela ideias do bolinho. Ai, menina, eu queria um bolinho assim. Pode cortar, gente, um bolinho assim, meio glitter, sabe? Uma coisa meio assim, com salto alto, uma plataforma. Uma coisa super discreta. Um bolinho discreto. Você acha que é possível? Ah, claro. Tchau, gente. Até semana que vem.